Eu sou a Amanda Ferreira, eu participo de um grupo daqui de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e eu me chamo Remil, e tenho Remil Street Grill e Remil Base. Basicamente, o Remil Base foi criado como um projeto social, que era para tirar as crianças da rua, para não se envolver com coisas erradas, e o grupo foi crescendo de tal forma que criou um grupo mesmo, sabe? Um que viaja para eventos, para batalhar, para apresentar, e esse grupo mudou a vida de todos os jovens que entraram nele. Eu moro em um dos bairros mais periféricos de Juiz de Fora, ele é bem violento, e se não fosse a dança, eu não sei nem como estaria hoje, porque é a vida improvável. E assim, são praticamente 40 integrantes do grupo, são muitos jovens, que a vida transformou, sabe? Inclusive a minha, acho que assim, eu hoje em dia não vejo a dança só como roda. Eu quero fazer uma faculdade que me ajude a dançar, que me ajude a mudar outras vidas, que outras crianças consigam ver o que eu vi na dança. Que ela transforma, que ela inspira, que ela transforma pessoas, que a gente pode ser cada dia melhor. E esse evento aqui representa o que para você, ou no caso para vocês, o grupo? Eu acho que muita luta, muito amor e muita gata. Porque a gente lutou muito por aqui, a gente fez sinal na rua, a gente vendeu bombom, e aí é até difícil de falar. A gente vendeu bombom, a gente correu muito atrás, e assim, foi muito difícil para a gente, e a gente conseguiu trazer também. Desculpa. Assim, foi muito difícil para a gente, porque é um sonho muito grande de a gente estar aqui. O grupo é a primeira vez que eu estive a apresentar, o Renew Basic, e está todo mundo. Não ficou nenhum para trás, sabe? E uniu o cara, a gente é uma família, não é um grupo mais. Qual o quê? A dança me proporcionou conhecer pessoas maravilhosas. Tem brigas, tem atritos, mas não vivo disso aí.